O que você está seguro agora? Foi uma queda e tanto. Ei, o Lotted! Vejam isso, ele está evoluindo! Lombry! Ei, Brock, o seu Lotted evoluiu para um Lombry. Ah, eu preciso ver isso. Lombry, o Pokémon feliz. Lombry é a forma evoluída do Lotted, sendo principalmente uma criatura noturna. Às vezes é confundido com uma criança. Haha, bem-vindo à nossa equipe, Lombry! Lombry, Lombry!